Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos com mais um vídeo aqui apresentando mais um material aí da cena independente que como vocês podem ver pelo fundo aí é o Sinistros e Monstros, um RPG completo do Luiz Cláudio Gonçalves, o grande Luiz lá do universo simulado. Esse livro já tá na minha mão já faz quase dois meses e por que eu demorei pra falar dele? porque, como eu sempre falo, eu só considero que eu conheço um jogo depois de ter lido e depois de ter jogado vocês nunca vão ver eu falar um vídeo completo sobre algo que eu não tenha lido, a menos que seja pra divulgar um novo lançamento e acima de tudo nunca vou apresentar, nunca vou recomendar algo que eu ainda não tenha jogado, nem que seja a versão de teste nesse caso é o jogo finalizado. Gente, isso é muito bom, ele é um jogo de terror, Sinistros e Monstros só que ele tem uma temática um pouco mais aprofundada, porque ele também tem todo um debate sobre juventude, infância, inocência, perda da inocência e ao mesmo tempo ele tem essa pegada, anos 80, estilo Stranger Things, estilo Deu a Louca nos Monstros só que dentro de um cenário todo próprio que é a cidade de Pacata do Sul, uma típica cidade do interior do Brasil em que começam a acontecer vários fenômenos estranhos, começam não né, estão acontecendo só que os adultos não conseguem sequer ver, por exemplo, então se tem um ataque de monstro e uma pessoa ela tem uma perna mordida por um monstro, os adultos vão ver aquilo como uma câimbra como um problema interno, como uma batida, eles simplesmente não conseguem ver apenas algumas pessoas conseguem ver que são os Sinistros que é justamente os personagens jogadores ele tem muita coisa interessante nesse sentido além de ser um jogo completo, ele tem muita tabela que é uma característica do trabalho do Luiz, ele sempre coloca muita tabela então, mesmo se você não quiser jogar dentro do sistema de regra se você quiser pegar essas tabelas para adaptar para o seu cenário ele vale muito a pena, porque tem muita tabela e essas tabelas poderiam ser usadas em qualquer jogo, sistema de horror moderno então, recomendo demais, mesmo se você for usar só como suplemento, fonte de consulta para um outro material eu particularmente, eu vou usar essas tabelas também não só nos Sinistros e Monstros, eu vou falar do esquema de regras dele mas eu pretendo usar no Maitreya, tem muita coisa a ver com Maitreya essa questão das pessoas não conseguirem enxergar o que está acontecendo que Maitreya tem, você tem os doutrinados faz muita associação, e de repente até um pouquinho com Mago Ascensão também pode ser tabelas muito legais para quem curte esse jogo também o sistema de regras é muito, muito simples você escolhe o tipo do seu personagem dentro do universo adolescente porque você interpreta alguém que está entre 11 e 14 anos que é o período em que você ainda tem essa inocência suficiente que te permite vislumbrar o sobrenatural e aí cada tipo de personagem vai ter uma quantidade de dados atrelada que você pode aumentar se você tiver grandes ideias se você tiver objetos, trecos, algum tipo de coisa relacionada e ele trabalha com um sistema binário onde par é 0, ímpar é sim, aliás é o vice-versa ímpar é 0, par é 1 então você trabalha com 0, 1 1 seria o sucesso dependendo do número de dados que você jogar para cada ação você vai ter um número de sucessos e tem uma tabela dizendo o que acontece e é muito interessante que esse jogo ele trabalha muito com a questão de narrativa compartilhada por exemplo dependendo do número de sucessos que você tiver ou o narrador vai narrar a sua falha ou o narrador vai narrar o seu quase acerto ou um outro jogador vai narrar o seu sucesso ou você vai narrar o seu sucesso incrível é fantástico essa mecânica e aí tem vários momentos em que ele incentiva essa construção coletiva por exemplo, se uma cena tiver alguma coisa do seu tipo de personagem algum objeto que faça relação alguma coisa que está na ficha do seu personagem que aqui é chamada de boletim você também pode acrescentar elementos você também pode contribuir para acrescentar elementos desde que não mude a natureza da cena por exemplo, você pode falar que o monstro caiu no andar de baixo se tiver elementos em cena que te permitem fazer isso mas você não pode falar que o monstro desistiu de procurar você então ele tem regras muito abertas e ao mesmo tempo com diretrizes muito decididas de como lidar com isso o livro inteiro tem 65 páginas então procurem aí universo simulado sinistros e monstros ou comprar o original entre em contato com o Luiz essa capa é muito legal convenhamos essa capa ela pega bem o clima porque ao mesmo tempo que ela tem um lance meio anos 80 essa luz aí que parece um neon ele também tem um lance meio meio sinistrão mesmo tanto é que a classificação do jogo é 18 mais mas galera que fique anotado aqui que essa classificação ela é muito mais assim não tem nada gráfico na arte do livro não tem nada gráfico o texto não usa palavras pesadas nenhuma é mais pelo tom que o livro pode que as aventuras podem tomar e a gente sabe que está trabalhando com crianças e adolescentes com essa questão do terror então é um jogo que assim essa classificação de ser recomendado para 18 mais ela tem muito mais a ver com o tipo de história que cada um vai criar do que com o livro em si mas o livro ele permite que você trabalhe com questões como traumas e medos que realmente podem ser gatilhos para pessoas que não estão nesse nível de maturidade ou que estão fragilizadas por alguma coisa mas saiba que não tem uma linguagem gráfica e nenhuma uma arte gráfica não tem nenhuma escrita gráfica que possa chocar pela escrita em si então é uma leitura muito agradável por sinal uma leitura muito tranquila muito sossegada não tem esses esses gatilhos que ao mesmo tempo abre a possibilidade de colocar elementos um pouco mais sérios na história então é isso galera joguei, joguei, joguei sim joguei só solo não joguei em grupo mas joguei mais de uma vez fluiu muito bem o sistema de regras fluiu muito bem o cenário é muito bacana tem tabelas para decidir o cenário o que está acontecendo qual que é a relação daqueles que não são sinistros o que está acontecendo no mundo cotidiano rotineiro dos personagens além dos eventos sobrenaturais o que está acontecendo vale muito a pena então eu recomendo muito foi uma jogatina muito bacana e acho que todo mundo vai se divertir com esse jogo é isso galera a gente se vê um abraço